Há mais de 40 anos, a Casa do Pequeno atua intensamente na formação de crianças e adolescentes, dedicando-se a acolher, difundir valores e oferecer apoio aos mais vulneráveis. Sem reformas desde então, a Casa do Pequeno iniciou as obras de revitalização no mês de junho. As crianças assistidas aqui terminaram suas atividades do primeiro semestre e foram realocadas na Associação Religiosa e Beneficente Jesus, Maria e José. O prédio, inaugurado em 1962, já foi casa dos missionários redentoristas e atualmente abriga mais de 500 pessoas anualmente e hoje é casa de projetos sociais do Santuário Nacional. Quando estamos em nossa casa, com a nossa família, o desgaste natural dos mobiliários e o uso das instalações constantemente acaba gerando muitas manutenções e aqui, na Casa do Pequeno, não é diferente. Irmã, quais necessidades vocês viram em relação à modificação para bem acolher as crianças e os adolescentes aqui no prédio? As necessidades eram bastante, porque uma casa já construída há bastante tempo, precisava de manutenções constantes e isso também encarecia muito. Mas não tínhamos a acessibilidade para as crianças, mesmo a questão da dimensão da creche, precisava realmente de uma reforma há bastante tempo. E a proposta foi sendo feita, nós fomos acolhendo, estudando, vendo as necessidades até que fechou, né, para que acontecesse. Nós estamos muito contentes e como vemos, né, já começou e começou por também a necessidade da cozinha, que era precária e isso vai trazer muita alegria e também um bem-estar maior para os usuários da casa. Irmã, mas e daí, no dia a dia da casa, né, acolhendo aqui as crianças, aqueles turnos todos para acolher bem as crianças, os adolescentes, nos projetos sociais, também a própria creche, o que que acontecia assim no dia a dia em relação aos percalços? Então, todos os dias tínhamos que fazer chamadas para os profissionais do santuário ver, resolver. Era a torneira que parava de funcionar, as descargas dos banheiros, na cozinha o entupimento, então isso trazia um transtorno muito grande, né, aquela agilidade da movimentação acabava travando um pouco. E como a senhora pensa que vai ficar? O que que a senhora está sonhando para o início, não é, dessa volta às aulas com as crianças e os adolescentes? Eu sonho em um espaço leve, alegre, limpinho, cheiroso, um chão maravilhoso onde a gente possa andar e se sentir à vontade, se sentir em casa, né, onde os banheiros podem estar também nos acolhendo, né, para as nossas necessidades, a cozinha proporcionando aquele cheirinho da comida gostosa que é feita todos os dias com tanto carinho. E aos colaboradores também, um espaço agradável, onde eles possam dar o seu melhor nas oficinas, no acolhimento, porque acolher bem também é evangelizar. São milhares de sonhos criados aqui, alimentados pelo amor e cuidado do Santuário Nacional, através da família dos devotos. Com tanta gente passando por aqui, o prédio se desgastou com o passar dos anos. E assim surgiu a necessidade latente de uma reforma para atender melhor os usuários. Nós estamos falando aí de um prédio de 80 anos, que não tinha algum problema de estrutura ou algum problema que dificultasse sua operação, mas tecnicamente ele precisava ser modernizado. Então a gente está implantando modernizações nessas áreas. Então é hidráulica, elétrica, sistemas, estamos melhorando a cozinha, vai ser uma cozinha moderna aqui, além de sistemas de climatização que vão ser implantados para dar um conforto a quem estiver utilizando. Além de tudo isso que eu falei, a gente também vai estar contemplando nessa modernização a instalação de elevadores. Isso vai garantir uma acessibilidade melhor, além do conforto, que com essa modernização o prédio vai ficar muito melhor e vai poder acolher melhor aqueles que estão utilizando aqui. Trabalhamos por seis meses nesse projeto e depois das deliberações e aprovações do Conselho do Santuário, a gente está falando aí de 13 meses de obra. Está vendo só como a sua doação transforma esses espaços em verdadeiras obras evangelizadoras? Por isso, dê o seu sim. Contribua! Nossa Senhora conta com você! Música Música Música